Oi gente, eu sou a Bianca Estieta e eu vim responder uma tag muito legal diretamente de São Paulo Fashion Week E lógico que não tem como ser outra tag a não ser a roupa que Então vamos começar A roupa que me deixa linda, eu gosto de vestido Me deixa linda, tô linda aqui A roupa que me emocionou, o vestido que eu usei na minha festa de aniversário Foi um todo brilhoso, maravilhoso, amei A roupa que eu nunca queria ter vestido, aquelas roupas muito coladas que me deixavam muito vulgar Eu acho que eu nunca queria ter vestido A roupa que eu gostaria de ter criado, aquela roupa com uma fenda assim, sabe? Não sei, meu sonho sempre foi usar um vestido que eu acho que nem é criado ainda, não sei A roupa que me lembra a infância, pijama O pijama eu acho que era a coisa que eu mais usava quando eu era criança A roupa que eu quero comprar agora, quero comprar um vestido da Gili tá maravilhoso Que sai um vermelho com uma cauda maravilhosa A roupa que eu não visto nunca, uma roupa muito decotada e muito justa Acho que eu nunca mais vou vestir e nem visto A roupa que marcou meu blog, eu acho que uma calça pantalona Com uma blusinha amarrada assim, bem soltinha Acho que o pessoal gostou muito e foi a foto mais trintada A roupa que marcou um momento em minha vida, eu acho que pode ser a do meu aniversário Que eu usei toda brilhosa E a roupa que eu me arrependi de usar Aquelas calças muito justas Eu tenho até vergonha de falar, mas aquela bem antiga da gangue É, eu não queria ter usado Mas já usei, tá? A roupa do meu primeiro post foi uma roupa de malhar Uma roupa de academia mesmo, bem basiquinha E a roupa da foto que eu mais gosto Eu acho que é a foto do brilho, gente Porque eu tava ruiva também, tava super diferente E a foto que foi mais curtida, mais comentada E deu mais golpe no meu Instagram Espero que vocês tenham gostado Essa foi a roupa que eu tenho de fazer em nossa casa também A imaginação vai longe E vocês não podem esquecer de se inscrever no canal oficial Pra vocês terem acesso a tudo que tá acontecendo aqui São Paulo Fashion Week, né? Essa sigla mesmo, oficial Não esqueça de seguir, tô esperando o seu inscrito aqui, ó Seu like também, nos vídeos e sua visualização Tchau! Tchau! Tchau!